Foto, Cesar Greco, Agui Palmeiras, divulgação. Leandro Miranda São Paulo, SP, UOL barra Folha Pérez. Desde que o Palmeiras anunciou que o elenco teria uma folga de 12 dias durante a Copa do Mundo, começando depois da partida contra o Flamengo, em 13 de junho, muitos torcedores têm reclamado nas redes sociais e cobrado um período maior de treinos para a equipe. A intenção do clube é ultrassar esse planejamento, no entanto, é possibilitar que os jogadores voltem a ter um crescimento físico depois de um semestre muito intenso de jogos. Na avaliação interna palmeirense, o calendário extremamente apertado de 2018 e a pré-temporada mais curta por causa da Copa do Mundo tem cobrado seu preço na parte física. Para a manutenção do desempenho atlético dos jogadores, o Departamento de Fisiologia e a Comissão Técnica entenderam que um período maior de descanso era necessário, atendendo a um princípio do treinamento esportivo chamado supercompensação. De acordo com esse princípio, após um período de esforço intenso, fadiga, o corpo começa a recuperar o que foi perdido, compensação, e, com um maior descanso, entrar na fase de supercompensação, quando supera o nível atlético inicial. A intenção da foga durante a Copa é permitir que os atletas entrem nesse processo e se reapresentem em melhor forma no dia 26 de junho, o que também refletiria nos aspectos técnico, tático e psicológico. Depois do recesso de 12 dias, o Palmeiras vai viajar para disputar jogos na América Central. O time fará duas partidas em um torneio no Panamá, contra Clube Deportivo Árabe Unido, 30 de junho, independente de Medellín, 4 de julho, e depois vai à Costa Rica para enfrentar o time local alajuelense. A volta ao Brasileirão acontece no meio da terceira semana de julho, contra o Santos. Até a parada da Copa, porém, a equipe Alviverde ainda tem mais cinco partidas pelo Campeonato Nacional. A próxima parada acontece neste sábado, 2, às 21h, de Brasília, contra o São Paulo no Allianz Parque. Com duas derrotas seguidas no Brasileiro, o técnico Roger Machado admitiu um momento de turbulência, e a equipe chega pressionada para o clássico com os tricolores.